Que a mandrake, mandrake na foda Maloqueira, completo, vilão Se lhe dá com o cara, as falas aceleram Tô curtindo os roletos, bailão Obrigado, Deus, pelo pão de cada dia Obrigado, Deus, pelo cara As inimigas soltou no bigode Se inventou da pava, sacado, remando Aí então desce no chão Pode vir, novinha, porque nós é mandrake Pode vir, novinha, porque nós é mandrake Desenrola, bate, joga de latim Desenrola, bate, joga de latim Flor, cauzinho, vai pra calçada, olha o carro vindo Kelvin, eu tava aqui pensando Graças a Deus que tudo se resolveu E agora a gente tá com a nossa família unida, né? Só fedida, bobona Eu tenho que tomar bem, seu bobão Eu te viro 4 dólares A minha mãe, aí eu quero Cauzinho, você para de chamar a flor de bobona e fedida É, não tá 100% unido, mas tá melhor do que antes Pelo menos a gente tá convivendo com eles E não estamos precisando pagar pensão Kelvin, dá um jeito no seu filho Ele não para de zoar a flor Ele tá aprontando demais, hein? Eu se fosse você, colocaria ele no castigo É, cauzinho Não pode fazer isso com sua prima, não Tem que respeitar ela Porque além de ela ser sua prima Ela também é sua amiguinha E você, Grazi? Vai fazer o que pra nós comer hoje? Já fala logo Como é que é? Fala logo Você tá achando que eu sou sua empregada? Se você não for fazer nada Já fala logo que eu vou logo ali comer um hot dog Vixe, gordinho, acho melhor você ficar quieto, mano Senão hoje você vai dormir no sofá De que jeito? Ele não cabe mais nem no sofá Vai afundar E o prejuízo vai ser bem maior Ele vai dormir na casinha do cachorro É, eu tô quase indo dormir na casinha do cachorro mesmo Porque o pitbull aqui tá sem coleira É, dog mal Como é que é, Graziu? Você me respeita Calma, gente Para de discutir Os vizinhos e a povinha já tá tudo olhando Olha ali, ó E os vizinhos e a povinha Tudo me conhecem Eles falaram que eu não ia passar dos 14 Gente, que babado Fé em Deus Com o pé no chão Moleque bom Eu não quero nem saber que tá todo mundo olhando É pra todo mundo ver mesmo Que você não pensa em mim Você só pensa em comer Vem, Flor, vamos entrar Do povo sofrido da periferia Precisamos de amigos Fazer comida Eles não vão estar achando que eu sou empregada dele agora, né? Ai, só que me faltava Fala, Nikita Oxe, amiga, tá brava? Sim, o Gordinho já me tirou do sério O que aconteceu? Toda vez ele só fala em comida Ele só pensa em comida Ele nunca perguntou nem se eu tô bem Ai, amiga, é complicado Pelo menos ele fala alguma coisa com você E o Kelvin que nem me responde Ai, esses dois é sem comentários, amiga Olha onde a gente foi se enfiar Mas, amiga, você sabe onde o Kelvin tá? Eu tô preocupada com o Cauêzinho Com o Cauêzinho, sei Para, bista Caraca, mano Eu tô parando pra brisar E eu só dou mancada com a Grazi Eu também tava pensando em fazer uma parada mil graus pra ela Mas eu só deixei ela nervosa, mano Mano, e se eu comprasse uns 10 quilos de hambúrguer Uns 5 sacos de batata frita Metesse uns cheddar, uns catupiry Até umas mussarela pra poder impressionar ela Oxi, tá loucão? Não precisa disso tudo pra deixar ela feliz Quer deixar a mina com colesterol alto? Às vezes só de você dar um abraço e perguntar como foi o dia dela Já muda tudo Mano, vamos lá e picar pra casa dela Pra nós podermos resolver essa parada Aí depois nós já vamos e encostamos lá na feirinha pra comer um pastel Papai, você com vocês? Vixe, eu nem lembrei que você tava aqui, mano Filho, se você contar pra sua tia ou pra sua mãe Alguma coisa que nós trocou ideia aqui Você vai ficar de castigo Pode deixar, não vou contar nada pra ela Para, gordinho Tá, vamos logo Minha barriga já tá fazendo barulho, ó Vamos Bora Amiga, aproveitando que eles são tudo lá fora Quando a gente vai falar a verdade pra eles? Como assim? Que verdade? Oxi, você nem ia comer hot dog? Antes disso, eu precisava falar com você Mas agora eu percebi que você que precisava falar comigo Vai, conta a verdade Gente, é complicado Mas eu acho que esse não é o momento certo de nós contarmos isso pra vocês Como assim? Contar o quê? Fala logo, meu Amiga, eu vou contar Posso? Lógico que pode Fala logo, meu Fala logo Uma hora ou outra Eles vão descobrir mesmo É o seguinte Parece que o Kelvin tem outra filha O hospital ligou há três semanas atrás Na casa da Nikita Falando que precisa fazer o teste de DNA Oxi, como assim eu tenho outra filha? Como assim? Você sabe de que você não me fala Qual que é a fita? Calma, Kelvin Ela tava sem coragem pra falar Tem que respeitar isso também Ah, é? Quando eu não conto uma parada pra você Você fica boladona Agora quando é comigo Eu tenho que respeitar Vixe, que fita, hein, mano E, gordinho Tem uma coisa que a Grazi não contou É, amiga É melhor falar tudo de uma vez Gordinho Você vai ter que fazer o teste de DNA Pra ver se realmente a Flor é a sua filha Vixe, você é louco? Eu venho aqui pra poder fazer uma surpresa pra você Você dá uma dessa? É por isso que eu só te deixo nervosa Você mete o louco Calma, Kelvin Eu tô dando conta uma parada pra você A gente fica boladona Agora quando é comigo Você mete o louco Que baixaria é essa? Dá pra escutar lá da rua Vocês gritando, mano O que aconteceu pra tá aparecendo esse furdunço aqui? Tá aparecendo feira? Falando em feira Vamos lá comer aquele especial de frangato pirim Que eu tô cheio de fome E deixar essas loucas aí Vamos Vixe, mano Que fita Eu logo vou ter outro filho, mano Então, nem me fala Acontece logo nós lá no hospital Escondido delas É, mano Pra ver se é minha filha ou não é, né, mano? Não, mas calma Calma Antes vamos lá na feirinha, mano No pastel Tô cheio de fome Tá com fome, não? Tô Então vamos, mano Nossa, eu vim contar uma novidade pra vocês Mas o clima aqui nem tá legal, né? Ouça que não tem essa, não Vai, conta logo É que o hospital ligou lá em casa e falou que Noоты Tô Obrigado.